Legendas por TIAGO ANDY 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 Founders at andati subternt oneon Finish the number and neck sciper I am behind to park Opa, isso é que não. Ewa, isso é que eu não tava no menu. Epa, isso agora assim... Com o vinho era vir-os cá atrás. Continua, continua. Olha o gajo ali a rastejar. Olha o gajo a rastejar. Nope. Chug testa. Tá, os gajos agora... Retrodeceram lá para trás. Ou... Não, foram mesmo lá para trás. Vamos embora, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! Para o infinito! E já chega! Hum... Uma arma. Não, não... Demasiado. Vamos deixar aqui olhar para todos os cavernos. Oh, é? Teste! Teste uma Vector. Eu antes usava... Eu antes usava... Eu antes usava bué Vector no multiplayer. Teste um game de novo. Eee... Eeee... Hã? Eee... Tá. Os amigos não querem vir? Já mandei-me lá para lá uma granada, podes vir. Vem agora aqui a manter as escadas. Já está. Está aqui outro. Já está. Eu tenho a mira no topo das escadas, os panascas, não querem o dinheiro? Ainda não, isso aqui não. Estou a ver uma geleia que vou te contar. Desembora. É bom, aproveite e mete no pão. Estás pronto? Desembora. Vai. Agora já não tenho a coisa... Espera aí, deixa-me pegar isto. Que eu vou aqui tratar do Chopper. Deixem-me só... Epa, Isec não! Preciso ir provocar o Chopper. Agora em princípio ele já deve vir aí. Já, já ali tá. Já tá. Pst, pst, pst! Tem um Mental Productions! Mental Productions, não há coisa... Pst! Cegado, Chico! Mandei-lhe uns quantos tiros da parede... Olha, a granada ressaltou! Pá, isto assim, precisamos de avançar. Ah, peraí, eu tenho uma Scope, porquê que eu tô assim? Uma Scope que é uma porcaria, diga-se passagem. Agora, famas! Estamos contigo, famas! Lol! Ah, a minha Red Dot tem tanto Scope como a minha Ogbar Scope. Que tristeza! Ele, Isec, não! Toma, toma, toma! Então... Reloadando! Bum! Pim cheio! Tô aí, uns camaradas que estão contigo. E aí... Perto de uma celeia e tal... E onde? Pois é, moleque! Foda-se para a moça da cassadeira como da outra vez! E depois eu fui perto, fico aqui pra trás, foda-se! Não, aqui! Que láaaaaa! Caraças, cuidado aí! Ataão, camarada! Ataão! Ataão, mas ataão! Ataão, mas ataão! É pá, não vou cortar, mesmo só porque entrei com uma shotgun. Vamos continuar o episódio e bora! Nós também já temos a fama de fazer episódios buei da grande, agora temos o proveito. Já agora? Quer dizer, eu tenho a fama, tu não sei. O que é? Eu não, eu tenho a fama de 10 vídeos. Pois, eu não, eu é sempre de... Eu é sempre de vídeos de 15 minutos, 20, 30. Ainda é de fazer um episódio de 40, vai acabar. Ataão! 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 O que foi? Friendly Fire! Pai aí que está ali um gajo de rastear. Psti, morre! Pai aí que eu ainda preciso de drag-nove alvo acima. Já aqui eu estou com pincha! Psti, barulho! Já aqui eu estou por baixo ainda está ali a terminar. Não! Ok, está limpo Está limpo, está limpo É bem que eu tenho um doidito a capa Não, cabra Vamos embora! Chopper! És um boi! Pois? Pois? O Chopper cai sempre nas minhas provocações Epá! Está um gajo a coçar a cara... Olha, vem um até contigo! Vem um até contigo! Vai matar, arrependeu! Menos mal Tem mal aqui na secundária É lá Senta-te, João Senta-te, Chico Senta-te, Armando Senta-te, Carlos Senta-te, Carlos É, caralho! Ué, Constantino Fogo, não sabes brincar, pá! É, Pá! Tens de vir aqui Que o Constantino Está para implicar comigo hoje Eu acho que uma pessoa já morreu Mas o Atop 1, 2 Estão a entrar em uns quantos? Eu vou a ir para casa O Gustavo E o Mendes entraram agora Olha, eles aí A tentar virem aqui estar comigo Pá! Não quero! Vocês magoaram os meus sentimentos Ah, graças! O Constantino Ainda não parou de disparar contra mim O Constantino Assim não pode ser É que eu não consigo ver onde é que o Constantino está Ai 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 O Constantino Estraga-me a vida Está pra Bexado Olha! Acho que aquilo era o Armand Like a Boss 3 segundos Com a bomba a explodir Isso estava tudo de coordenado. Ah pois foi isto, foi feito de propósito. Isto é um mod que nós fizemos mesmo só para podermos fazer isto. Ah é ali que está o Constantino, olha. O Constantino é que mandou ao chão, eu já vi onde está o Constantino. Olá Constantino! O Constantino já foi dormido. Está cheia de valer, está a sua parte por agora. Sai um cavalheiro alguns. E lá! Por que é que não? Podes avançar. Venha aqui fora. Ah! Aquilo era o primo do Constantino. Aquilo era o Reverto. Também estava a brincar aos escondidos. Isto é duas grandes de cada um. Também é combinado. É. Ai porra! O gajo que está aqui... Vai entrar agora um, vai entrar agora um! Ok, estás atrás de mim. Está um gajo lá à frente. Um, dois, três... Um, dois, três... Grana é isso. Já tá. Vem, vem mais amiguinhos! Olha o Gonçalo! Olha o Gonçalo! Olha o... Olha o... Olha o... Olha o... Olha o Menezes! Olha o Menezes! Olha aí! Senta-te Menezes! Estou a ficar sem nomes! Ah não, pera! Já me lembrei de mais alguns. Mais... Mais... Preciso de inimigos, pá! Olha o Luís! Estão Luís! Olha o Luís! Estão Luís! Olha o Tico! Eu fui ontem! Foi? Ontem! Ontem não! Vamos lá fora! A sério? A sério? O que faz foi? Que cena? O que faz é o Menezes? É o Menezes! Está aí outro! Anda, anda! Mataste-me! Mas depois agora não passas! Eles não... Eles não se cansam! É lá, é lá! Isso é que não! Isso é que NÃO! O que é que estou a fazer? Não sei! Não sei! Mas ainda lá fora a porta, mas o Tico foi lá para o fundo. É que estou a fazer! Eu pusei outra Klimort pela outra vez. É que eu estou a fazer! 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 Bem, se eu soubesse a cagada que eu tive agora... Eu tenho que ir aqui a ver a lá que está à vera! Ui! Meu, a tua granada está super longe. Oi! Ih, não se cansam os gajos, não é? Dêem um espacinho! Obrigado! Muito honrado neste jogo é muito sexy! Obrigado! Espera, como assim neste jogo? Estás a ensinuar que não é em todas as ocasiões? Não mano, este é especial! Ah, ok! Deixa-me só apanhar uma F-2000! Ah, é verdade, temos de ir provocar os gajos, senão eles não... Vossas mãos são gordas! Pois? Tô com medo da p***! Ok! Já devem vir aí! A mãe do João é muito gorda! Olha o João! Haha! O que é a do João? Será que está ali o João? Olha que eu, do f***! Este é o amigo Bernardo! Este é o amigo Bernardo! Este é o amigo Bernardo! Olha o Aníbal! Olha o Fransquine! Deixa-me ver o Diogo! Olha o Diogo! Olha o Diogo! Olha o Diogo! Isto é verdade a célula que a gente aguenta com os números! Anda! Ya! Serei que o Arco vai-me f***! Vai-me dar um tiro nos corpos! Quem, quem? Mas f*** o Arco! Ela não morreu! Ela fala-se! Vê lá se vês o amigo Ricardo! Oh! O amigo Ricardo! Deixa-o ver aqui! Vê lá se vês o amigo Ricardo! Não! O amigo Ricardo! Acho que está acampado na janela! Olha! Vê lá se encontras o amigo Valentim! Valentim! Não me lembro de ter a... Não me lembro de ter a... Não me lembro de ter a disso e ganhar... Amigo Valentim! Que caralho! Já te preparar com o gajo e ficar sem balas! Mas por acaso foi um gajo chamado Valentim que fez log off na minha PSM! Mas eu sinceramente não me lembro de ter a disso e ganhar... O Lucas pá! Olha o Lucas hã! É lá! Isso é que somos inimigos! É pá! É o diabo! E tinha aqui o Lucas e o irmão dele ao meu lado! O irmão do Lucas? O... 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 O Bruno pá! O Bruno! O Bruno! O Bruno! É a corrida do palco! Mas olha, tem que ver... Oh, anda! Anda cá abaixo! Agora estão em slow motion... Agora estão em slow motion... Pais só o robô da janela... Está aí alguém ao perto de ti? Não! Que veja não! Não tenho nenhum Carlos, nenhum Lucas... O que é que está na sua vida? Ah, nada de esta vida. Menos mal, menos mal. Olha Samuel na janela. Você está vendo? É, mas este não tem 30. Ah, olha o Evo. Ah não, aquele é o Samuel que você fez, está bem. Olha, o Evo também está ali. Também está ali o Evo. Os inimigos foram confirmados em sua localização, enquanto com explosivos possíveis. Pronto. Estão mudando os medicamentos. He. Olha está ali outro camarada. Reloading! Eu tenho que fazer o Evo. Avante camarada. Eu agora quero trocar. Agora quero ir a DMT. Vê lá. Olhe aos amigos. Olhe aos amigos. Mais outro quad que ele. Vê lá. Vê lá. Vê lá. Vê lá. Agora é só voar mesmo um tiro de cada vez. Quando quiseres. Não é quando quiseres que isto está cheio de gajo. Vê lá. Seguro! Vê lá. Volte! Falto! Vê lá. Vê lá. Eh... Como é que fica? Vamos agora tinta. Estou ficando explorado? Não, que aqui é onde é preciso matar mais gajos. Olha, olha, vou-te só dar uma dica. Não é, olha, não é fazer assim. Não é assim, não é assim. Estás a ver? É assim, olha. Vês? Não, não é dar três tiros. É só dar zoom de cada vez. É isso que é importante. Está bem, vá. Vamos embora. Vamos embora. Simba! Já chega, vês? Vês como não custou nada. É assim é que se faz. É assim de caralho. Congratulation, vês completas e fecha lá, caralho. Espera aí, deixa-me comparar os troféus. Deixa-me comparar os troféus contra ti. Comparar troféus. Ah, 69! Opo, agora... Opo, agora... Aqui, em um rosto também. É isso que você teve, caralho? BRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Tu ainda não atualizou aqui. Ah, ainda não se pudeste atualizar no troféu. Está aqui, eu sei. Aliás, tu é que não atualizaste ainda. Está aqui tudo. Não, tu ainda não atualizaste para... para o coiso. Para... para a PSN. Só deixa-me ir contorar contigo. Para contorar aqui com o colega. A informação... Ah, pô, está a sincronizar, olha. 6... 8... Já é, já sincronizou. 15, 21, 28, 34, 41... E aí, já está. Já está, comprar troféus. Oh, pô, é. Já estou quase a subir ao nível 6 da PSN. Espetáculo, continuar assim como é que... Exhibit 100, Andy the King 100. Muito bem. Muito bem colega, muito bem. Estou bastante orgulhoso. A tua primeira platina, hã? Espetáculo. Por acaso a minha primeira platina... Por acaso a minha primeira platina também foi Modern Warfare 2. Muito bem, caro colega, muito bem. Espetáculo. Uma... uma palma. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Até te digo mais. Cada vez que ganhares uma platina eu bato-te uma palma. Espetáculo. Eu não quero prometer nada. Provavelmente a próxima platina vai ser do Heavy Rain. Eu não quero tentar prometer porque... É complicado, é complicado. Eu vou dar effort nisso. Eu vou dar effort. É isso? Eu tive a ver... Eu tive os portugueses que tinham platina no Heavy Rain e depois fiquei picado. Tá? Tá certo. Agora tenho trabalhos e tenho exames e tenho merdas. Não... Não tenho muito tempo para isso. Tenho destino Heavy Rain. Mas... Quando tiver... Vou perder algumas horas de sono para fazer potes. E não é resta merda. Ah, pois é. Agora está a voltar a entrar a partezinha dos exames e não sei o quê. Olha-me. Este quarto da quinta e sexta foi de entrega de trabalhos. Olha eu... Nada. Vê filmes. Vi um filme. Estive apresentado. Não. Nós só vemos filmes. Olha eu fui fazer... Fazer um filme. Fazer um... Modo para televisão. Um site para entregar amanhã. Sim. Então o que é que dizes de a gente ir jogar mais um bocadinho? Vamos lá então. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um zumbis. Vê se desta vez fazemos tudo bem. Não sei o que querem. O que é que me dizes? Se calhar... Se calhar vai um zumbis assim. Como eu ainda estou junto da platina. Já estou com o pão em pé. Vamos lá. Opa upa. Opa upa. Então... Camaradagem. Já vamos. Epá. Esqueci-me foi de sincronizar a gravação. Olha. Vamos só assim... Dar startup. Para quem ainda está a ver o vídeo peço desculpa. É mesmo só para sincronizar o vídeo que é para depois vocês não ficaram confusos porque é que as vozes estão fora do sítio e ou eu sobreponho Mindy da King a falar. Que até pode acontecer durante o vídeo mas para evitar essas situações vou só agora sincronizar o vídeo aqui. Lá está o Valentim 47. Eu não lembro de ter adicionado este sujeito. Se calhar é um dos nossos subscribers. Não sei. Se fores... Respec. Pronto olha. Foi só para... É fácil. Por assim não dá para ganhar duas vezes. Fala que a coisa está a surgir daqui. Não não. Anda lá só abrir a porta que é para eu conseguir sincronizar o vídeo. Porque isto é uma coisa que pá é muito sensível. Então... Estás a ver. Mas olha. Não é para fazeres asneira. Pronto. Já está. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Então pessoal. Carreguem aí no subscrever. Subscrever. Like no vídeo se gostaram. E vão... Sigam os links aí por baixo. Que é para o nosso... Se gostaram também. Like e Sexy Time. Exato. Subscrevam. É uma nova coisa que vai ter que é Sexy Time. Eu estive a falar com os gajos. A dizer assim. É pá. Preto um Sexy Time. Porque na mental production nós já temos isso. Tem de começar a pôr Sexy Time só pôr nos vídeos. Nos nossos vídeos justifica-se pôr Sexy Time. Porque é daquela... É pá. É assim. Da mesma maneira que os outros vídeos precisam de like. Os nossos vídeos precisam de um Sexy Time. Porque... É pá. É Sexy Time. O que é que um homem pode dizer mais além de Sexy Time? Mas pessoal. Depois disto posso ir vender uma hora de marcar dois. Porque já tá... Olha. Caiu. Bem. Pelo menos caiu. Quando nós já tínhamos acabado. Menos mal. Vamos só chamá-lo outra vez. Para dar um beijinho de despedida. Aos nossos subscritores. Agora já não entra. Agora tá-se bem lixado. Ah. Afinal entraste. Já tava aqui a falar mal de ti. Tava naaaada. Camarada com pincha. Então pessoal. Subscrevam. Façam like ao vídeo. Mais importante ainda. Vão ao nosso Facebook. Façam lá gosto. Para nós conversarmos um bocadinho. E vocês verem que nós somos uns gajos sexys. Por palavras. E vocês verem que nós somos uns gajos sexys. E pronto. Veis alguma coisa a acrescentar? O quê? É foteiro e não mora nós ver dois. Para você dar. O quê? 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 Obrigado.